Fala boludos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo especial de jogo real e já vou dar um spoiler. Teve golaço da Raquel. Então ó, já se inscreve no canal, deixa seu like se você gostar, né? Espero que você goste e ó, ativa a notificação, tá bom? Não esquece também de me seguir no Instagram, Raquel Freestyle, seguir o nosso time, Viracopos e as meninas também, hein? Bora lá assistir o vídeo, hein? E torçam por nós! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai-se, mano! Aê, juiz ladrão! 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 Obrigado. 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 Obrigado.